Prega! 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 Vamos rápido! Eu achei outro carro pra tu! Pato! 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 Vem cá! I'm furious! Aqui! Pega seu carro! Obrigado, sim! Sim! Não, por favor, não comece! Cê viu o que aconteceu da última vez! Não! Vamos, vamos! Tá bom, seu carro! É pra direita! É pra dar... Não, é pra ir! Prega o carro! Ah, é! É! Minha carro é mais rápida do que a sua! Ah, você quer uma luta? Não, eu quero uma corrida! É a melhor! Ah, não, se você não! Eu ainda estou em Tóquio! Se eu me engano... Eu estou em Tóquio! Ei! 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 Todos! Todos! Que que foi isso, velho? Eu achei que você peidou, sei lá, ou fez um velho mesmo! Ei! 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 Caralho! Eu estou pulando! Cadê? Eita, lagou tudo! Cadê? Nossa! Nossa! Ah, não! Isso é Tóquio, meu amigo! De novo, velho! O que que foi isso? O seu hã que morreu lá do Velocius, o japa? Joga lá do Velocius, o japa? É ahhh... Aaaaah.... Aaaaah... Aaaaaah.... Novas... Vr server. ... Ai, vr server. Mh nha... Mh... ... ... Mh... Tóquio... Tóquio... ... Mh... Vr... Eu te odeio, mano, eu te odeio muito. Calma, eu só tenho calma. Aqui, ó, na praia. Caralho, dá uma carona, por favor. Oh, desculpa. Ele disse que tinha quadri. Ah, é, pode crer, deixa eu pegar então. Vou voltar pra lá. Meu Deus. Meu Deus. O cara pegou um corre-mão aqui, ganhou uns 500 pontos aqui. Tá ligado? Tipo Tony Hawk. Para essas vezes. Fiz um slide assim, ó. Tem outro carro aqui, caralho. Cara? Porra, olha aqui. Olha do lado do seu carro. Ah, me desculpa, mas eu vou ter que fazer isso. Fiquei, traquei. Pega um ângulo, pega um ângulo bom. Pega um ângulo bom assim, ó. Pra esquerda. Nossa, velho. Peraí, já sei o que você vai fazer, deixa eu subir aqui. Vai, pode vir. Vai. Vai, garota. Nossa, que bosta. Que bosta. Que bosta. Vem cá me salvar, vai rápido. Não, o seu carro é bem mais rápido que eu. Cala a boca. Meu carro explodiu. Sério? Sim. Vem pra cá. Não tô enxergando, não consigo enxergar com você. Então eu vou morrer. Eu não sei. Eu não tô enxergando nada. Achei, achei você. Calma, tô indo. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Nossa senhora, eu tô capotando. Eu tô capotando. Entrei, 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 entrei. Entrei, entrei. Tô passando o kit médico. Calma, calma. Passou? Nossa mano, a gente tá muito fudido. Nossa senhora. Nossa senhora. Agora sim. Agora sim. Não, mano. Vai, entro, caralho. É pra cá, é pra cá. Nossa, mano. Perdeu. Ai, o gás parou. Vai mais devagar, velho. Tu vai tomar. Meu Deus. Ai, caralho. Vai. Porra, tem um caos aqui. Ah, é uma rua aqui. Só seguir a rua, velho. Vai, 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 vai. Vou morrer. Nossa, mano do céu, velho. Que que tá acontecendo? Eu tô vendo nada. Tem uma curva aqui, porra. Vai, 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 vai. Aqui, aqui. Direita, direita. Porra, mano. Ai, velho. Do céu, velho. Nós vamos morrer. Ah, deixa eu passar kit médico ali, velho. Vai. O que você gosta de fazer sem precisar de radiação? Você morre. Sério? Ah, mano. Eu também. Eu tô com 83. Eu tô com 84. Ai, meu Deus. Nossa, contigo. Tchau. Perdeu. 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 Sai. 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 Caralho, velho. Nossa senhora. Passa kit, passa kit, passa kit. Nossa, mano do céu. Eu não acredito. Caralho. Ah, que sufoco, velho. Morrer pro gás é uma vergonha, tá ligado? Que sufoco, velho. Nossa, mano do céu. Caralho, velho. Um pouquinho mais tarde. Ai. Vai. Vai. Ai. Vai, 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 vai. Vai. Ah, não. Não, mano Peraí, tamo safe? Tamo Sério? Tamo, mas eu acho melhor a gente entrar na porra do carro Que bosta Airdrop Nossa, é agora, a gente tem que conseguir agora Foi, foi Já com 11, gasolina Ai, caiu aqui, velho Ai, ai, caiu aqui, caiu aqui Eu não vou deixar que você não tenha certo Meu Deus Nossa senhora Não, não acredito Eu não acredito Nossa, velho A gente nunca vai pegar um carpex E sair vivo Ai Do céu Ai, tá quase, tá quase saindo, vai Boa, agora o carro tá com 12 de vida 55 Aê Yes Tossa, o colete Recompensa Recompensa Mas eu dirijo Tchau, tchau 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 Tchau